Começa agora o Top 10 Top 10 Top 10 Todas as semanas Com os melhores Com os maiores Com as menores Com as piores Com as mais bizarras Curiosidades Curiosidades Com Tato Takan E Professor Mauri Então segura a cadeira Porque vai começar Vai começar Vai começar Uhul Sejam bem-vindos A mais um Top 10 Eu sou o Tato Takan E aqui do meu lado Natalino Fernando Paruni Agora eu tenho uma metralhadora Tato Takan Ho, ho, ho Estamos aqui Para o nosso querido especial Dinassau do Top 10 Sim Justo hoje No dia 23 Sai esse Top 10 Maravilhoso Para você entrar No clima natalino Como nunca Com 10 filmes Inesquecíveis Que se passam Que tem o clima natalino Ou que representam Que representam de alguma forma O natal nos nossos corações É isso aí né Tato Faz parte da tradição também De natal Assistir filmes de natal Independente de onde você mora A TV te obriga praticamente A ver filmes de natal No natal Não é mesmo? Exatamente Olha Quero lembrar Todo mundo Que nós só estamos aqui Produzindo esse conteúdo Maravilhoso Para você Graças a nossos queridos Amigos Da Accenture Presentes em mais De 120 países Com praticamente 800 mil funcionários No mundo Uma das 5 melhores Empresas para se trabalhar E os caras lindos E maravilhosos Estão junto com a gente Nossos queridos amigos Apoiando a gente Para fazer esse conteúdo Maravilhoso Por quê? Porque eles gostam A mesma coisa que a gente Gostam A mesma coisa que vocês E eles querem conhecer vocês Cada vez mais Então fique ligado Nas redes sociais Da Rede Geek E da Accenture Brasil Que volta e meia Tem oportunidade De trabalho Para você lá hein Opa Vamos fazer Todo um estábulo Para a cavalaria estacionar Lá dentro da Accenture É a invasão Da cavalaria na Accenture E aproveitando Se você já vai Deixar lá um Um agradecimento Aos nossos queridos Da Accenture Por apoiar aqui Nosso trabalho Ajudar a gente A fazer tudo isso Que você adora aqui E também nos avalie Avalie os podcasts Da Rede Geek E outros podcasts também Nas plataformas Que você usa Para escutar No Spotify Você consegue avaliar No Apple Podcasts Alguns outros agregadores Você deixa estrelinha 5 sempre é um bom número Deixando aqui a dica Dá para deixar comentário Se você odeia A gente dá 4 Isso aí A pior nota é 4 A melhor é 5 E também aproveitando Mostre podcasts Para outras pessoas Ajude a podosfera a crescer Sabe aquela pessoa Que ama Natal E não escuta podcast Está aqui um episódio Para você mostrar para ela Então vamos ao top 10 A gente vai falar De filmes natalinos Que tem esse espírito de Natal Esses filmes Que acalentam nosso coração Filme que está lá Preenchendo a sala Enquanto a família Está discutindo Ou trocando presente Ou se enquanto rando De peru Nas festas natalinas Seja você Das pessoas Que celebram ou não Essa festa cristã Isso aí E para fazer essa lista A gente se baseou No quanto o filme É natalino De certa forma E no quanto Ele é bom Aí extremamente subjetivo Aqui do roteirista Tá gente Sou eu Vou deixar muitos de vocês Irritados Provavelmente hoje Então vocês podem Mandar sua mensagem Para o serviço Desenvolvimento A cavalaria O saque Que eu vou ouvir Eu já vou deixar aqui Bem claro Que eu tinha uma discussão Com o Barone Antes da gente começar A gravação Porque eu senti falta E já vou deixar A menção honrosa Que na minha opinião É um dos melhores filmes de Natal Na verdade eu até entendo Olhando para a lista Porque esse filme de Natal Ficou de fora Mas é um dos meus favoritos Que é um homem de família Cara tem o Nicolas Cage É um filme de Natal E tem o Nicolas Cage Aprendendo os valores Da família É um remake do Scrooge Dentro do espírito natalino E como o Nicolas Cage Não tinha como ser melhor Mas ficou de fora Só ficou de fora Tato Porque tem tanto remake Da história do Scrooge Do conto de Natal Que já tem um preenchendo Esse espaço na lista Cara eu gosto muito também Do especial de Natal Que o Bill Murray faz Para a Netflix Que é a Very Murray Christmas Sim E eu acho que para a galera Curtir tem que estar De certa forma Habituada E habituir Com a cultura americana Porque senão Você não vai se divertir Tanto É a mesma coisa que assistir O especial do Steve Martin E do Martin Short Que saiu recentemente De humor Se você está acostumado Com a cultura americana Você vai se divertir Horrores Se você não está acostumado Talvez você estranhe um pouco Mas esse A Very Murray Christmas É genial E Bill Murray É Bill Murray Isso aí É que nem assistir A felicidade não se compra Né Tata É um filme Que diz muito do Natal Americano Tanto que ele não passa aqui Tradicionalmente Também vou deixar aqui Uma menção honrosa Especial para a versão Dublada de O Grinch Um trabalho genial Do Guilherme Briggs Nosso querido amigo Briggs Briggs Um beijo no seu coração Max Traga minha capa Eu vou dizer Que eu senti falta De todos aqueles filmes Bizzarros Do Meu papai é Noel Sabe Ah sim A gente não citou Nenhum desses Nenhum desses Nenhum desses Então fica No espírito natalino Uma menção Para todos esses filmes De Natal Que sempre Entopem A programação Nesse período Eles não passaram Na parte do Do bom Entendeu Exatamente Tem que ser bom Nesse caso Ele é natalino Assim como aqueles filmes Do Hallmark Que começam a passar Em setembro Já Para ir te colocando No clima natalino Nossa cara Que passa na sessão da tarde Você assiste o primeiro Dez minutos Você já sabe como vai acabar Não precisa Não exige Sabe É aquela questão De a gente ter um final Inesperado Não existe Porque a parada É exatamente ser Nada surpreendente É só vai entregar O mínimo É isso É isso aí E para quem assim É das trevas Curte um terror Quem se identifica Com Vandinha A gente tem aqui Uma versão rosa Para Crampos Um filme de terror Que se passa no natal Com uma figura Malévola Nataliana O especial de natal Do Netflix Esse ano vai ser Para a Amazon Prime Do pessoal do Forta do Fundo Vai ser de terror Esse ano Olha só Não vi cara Que beleza Vai ser O espírito natalino Ou o espírito de natal E vai ser o especial de terror Que vai sair também Na época do natal Então se prepare Deve estar no ar Para vocês Quem é assinante Da Amazon Prime Dica a dica Não estamos recebendo Nada para falar isso Estou falando só Porque eu fui impactado Pela propaganda Eu não sou impactado É que a Amazon Prime Que entrou pagando Então pendura a guirlanda Na porta Que começou o top 10 E na décima colocação Abrindo o top 10 natalino Um duende em Nova York Putz cara Isso é para quem gosta De filme besterol É uma grande esquete Do Saturday Night Live É isso É Will Ferrell Se soltando É isso É que aí também Tato Esse é o filme Que passa no crivo do bom Ali raspando Ele é tão besta Que ele é bom Ele é legal Ele é o que ele se propõe Ele não é chato Ele é super divertido Exagerado Então ele entrou aqui Sim Basicamente Para quem nunca viu Esse filme O Will Ferrell No caso ele É o Buddy Ele foi criado No Polo Norte E apesar de ser um humano Ele acaba Estava vivendo como Os elfos Ele tem problemas Na comunidade que vive E ele decide Largar tudo E partir Rumo a Nova York E o seu objetivo É encontrar o Walter Que é o seu pai Mas logo ele se decepciona Ao saber Que ele é um grande Sovina E que não acredita No Papai Noel Como que um duende Pode ter um pai Que não acredita No Papai Noel Isso é impossível Pois é Como ele foi parar Lá no Polo Norte E ser criado por duendes Para o começo de conversa Pois é né cara Qual o sistema de adoção Que os Estados Unidos tem Eu não consigo compreender E é isso Se você é o tipo de pessoa Que gostou Do nosso Top 10 Ano Sandler Que vai estar aqui O link na descrição Nesse post Se você ainda não ouviu Vale super assistir Na época de Natal Um Duende em Nova York Nove E na nova colocação Duro de matar Aí sim Esse é meu tipo De filme de Natal É isso aí cara Aí caguei Motherfucker Esse é realmente Um filme de Natal Apesar de muita gente Discutir Falar que não considera Eu acho que ele não é Só um filme Que se passa Durante um Natal Mas ele é Um filme de Natal Porque ele tem Todo o conceito De você No caso O McLean Querer encontrar A família De estar lá Na parada De salvar a esposa E tal né Tem todo esse conceito Então ele é um filme De ação Mas ele é um filme De ação e violência No Natal Ele é isso Porque também pode Ter ação e violência No Natal Sim senhor Exatamente Exatamente E eu vou te falar Tato que ele só Não está mais alto Na lista Por causa dessa treta Eu quis dar uma amenizada Porque eu já vou deixar A gente irritado depois Para quem nunca Viu Duro de matar Primeiro Assista Sério Ele é um daqueles filmes Que mesmo sendo um filme Antigo Ele continua Tão bom quanto antes É um filme atemporal Mas o Bruce Willis No caso né Faz o personagem John McLean Que é um detetive De Nova York Que está indo Para Los Angeles Encontrar a sua esposa Que trabalha Em uma empresa japonesa E aí ele Indo para lá Encontrar a sua esposa Para passar o Natal Mas quando ele chega No prédio Que ela trabalha Ele percebe Que o edifício Está sendo assaltado Por um bando De terroristas E aí obviamente Ele toma a decisão Mais sábia Que ele poderia tomar Que é atrapalhar Os planos dos terroristas E resgatar a sua esposa Isso tudo com direito A regata branca Sua de sangue E caia E madafuga E descalço O tempo todo No filme Porque explica No começo Por que ele está descalço Quando tudo vai Para os cambados Cara Esse filme é genial Esse filme é muito bom Para quem gosta De filme de ação E gosta do clima natalino Vai que Você não vai Não vai ter erro Não vai ter erro Junta a família Coloca duro de matar Vocês vão dar muita risada Vão se divertir E vai ser um natal inesquecível E na oitava colocação Edward Mãos de Tesoura Edward Mãos de Tesoura É um filme Que mostra O estilo do Tim Burton Assim Nu e cru Sabe É o Tim Burton Sendo o Tim Burton De verdade Sabe Nossa senhora Eu acho que foi um dos primeiros filmes Assim Que ele soltou a mão mesmo E aí nunca mais voltou Né Tato Ali é a origem Do que as pessoas entendem Hoje Que é o Tim Burton Fazendo parceria com o Daniel Fimando a trilha Né Virou Ah é Algo simplesmente reconhecível Em qualquer forma Né E a ideia de você ter um filme de natal Que tem essa estética E até mesmo um roteiro Levemente Porque ele tem uma história bonita Mas ao mesmo tempo Ela é uma história perturbadora Né Ela não é uma história leve Não Ela é uma história levemente perturbada E é triste né Tem vários momentos muito tristes Esse filme Eu lembro que desde pequeno Assim sabe Eu ficava meio mal Com as coisas que acontecem Com o Edward Que acontece com a galera Nesse filme Sabe É um final Que não é feliz Mas também não é ruim Né Aquela coisa meio Sei lá Ele é meio que realista Mas ele não é É Ele é meio Bem A história basicamente é a seguinte Peg Boggs Que é feita pela Diane West Ela é uma vendedora da Avon Que acidentalmente acaba descobrindo O Edward Que é interpretado pelo Johnny Depp Que é um jovem que mora Sozinho Num castelo No topo de uma montanha Ali na cidade Esse ser né No caso Esse ser humano É um ser humano atípico Porque ele foi criado Por um inventor Que morreu Antes de dar Mãos Pra esse ser humano Ele é um androide Isso E ele tem Mãos de Tesoura É isso Ele tem Mãos Mãos cortantes E aí ele acaba Indo pra cidade A Peggy leva ele Pra várias interações Ali Porque ele é um ser bondoso Ele é um ser Carismático E aí você tem que lidar Dentro desse Desse momento Natalino Com aquele clima Tenebroso Invernal De Tim Burton Com essa cena Do ser maravilhoso Que é o Edward Com o conflito De ele ter Essas mãos de tesoura E lidando com a maldade Da humanidade É isso Pois é Que ele é a coisa mais Engena do universo Um androidezinho ali Criado Isolado do mundo E Vendo a real Num clima de Natal Pra saber qual é que é Curioso Mas eu nunca vi o Edward Como um androide Sabia? Não Dentro do meu coração É Eu sempre vi ele como Sei lá Eu sempre vi de uma maneira Muito mais mágica Entendeu? Faz sentido Pros filmes do Tim Burton Essa coisa Não explicada direito Ali Surreal Uma coisa meio Frankenstein Sabe? Ele pode ser meio Biológico Meio Sabe? Meio orgânico Meio máquina Meio Eu não sei Eu entendi que tem um coração De fato batendo No peito de Edward Ah Sim Sim E é que vale dizer também Que foi o último papel Da lenda de Hollywood Vincent Price Que faz o inventor Pai do Edward Nesse filme Ele morreu logo depois Das gravações Concluírem Ele já era um senhorzinho Vincent Price Mas meu Ele é um cara Com uma carreira absurda Especialmente por terror Se você é do rolê trevoso Dos góticos E não conhece Vincent Price ainda Vá atrás Você não vai se decepcionar E não é uma Nem duas Nem três Você vai ver Várias referências A Frankenstein E várias outras Obras Tenebrosas De terror Das antigas É um filmaço E tem todo esse Climão de Natal Não tem como errar Coloque Eduardo Mãos de Tesoura É um filme encantador Não tem como errar Só não pode ter Um colchão de ar Sétima colocação Vamos com Gremlins É Gremlins Galera Gremlins é filme de Natal E se você tem menos de 30 anos Provavelmente nem sabe Do que a gente está falando aqui É verdade Cara, é uma franquia Que eu não sei porque Não reviveram ainda, né Pois é Ela é uma genial, cara E a trilha sonora É muito boa Maravilhosa Muito bom, cara É muito bom É muito bom Mas e aí O que é o Gremlins Pra que O jovenzinho demais, tá Tu explica aí Esse filme Que é de Natal Mas foge muito Do rolê Filmes natalinos Cara Basicamente A história conta Um momento Em que um inventor Tenta dar um presente Natalino único Pro seu filho Pro Billy E ele vai pra Chinatown E ele compra um Moguai Esse Moguai É um bichinho É um bichinho Peludinho Fofinho E que teve Muitos Mas muitos Brinquedos Na década De 80 e 90 Muitos Assim Você não consegue Imaginar a quantidade A imensidade De brinquedinhos Que tinha de Moguai O bichinho é fofinho O bichinho é fofinho Exigir muita responsabilidade Mas o velhinho Sai da frente Da loja O pai do garoto Oferece Duzentão E aí O neto Do dono Da loja Abre a mão E fala Sai aí rapidão Que meu Meu bolo Não tá olhando E basicamente O Billy Recebe um Moguai Só que tem Algumas regras Pra você Ter um Moguai Como bichinho De estimação Porque ele é Extremamente inteligente A questão é essa O Moguai Ele é muito inteligente Praticamente Um humano De inteligente Que ele consegue Se comunicar Tem toda uma parada É um ser encantador Tem um negócio Muito forte De místico De ser uma Espécie perdida E a parada A gente tem Algumas regras Você não pode Colocar diante De uma luz Muito forte É muito menos Da luz solar Porque isso pode Matar Você não pode Mesmo expor ele Pra luz Muito forte Você não pode Molhar ele E a regra principal Você não pode Alimentar O Moguai Depois da meia noite Mesmo que ele chore Que ele implore Que ele Te enche o saco Você não pode Alimentar ele Depois da meia noite Porque depois Isso causa Toda uma discussão Posso ter Tese de mestrado E doutorado Sobre isso Porque todo dia Depois da meia noite Então Isso daria Uma discussão gigantesca Mas eu imagino Que você não pode Alimentá-lo Na madrugada Após a meia noite Então assim Depois que o sol Nasceu Você pode Alimentar ele Numa boa E aí A noite Você só pode Alimentar Até a meia noite Também não é discutir O fuso horário Se o Moguai Ele come Ele come Depois da meia noite E aí A gente descobre O que acontece Com o Moguai Porque o Moguai Ele é um bichinho Extremamente bonzinho Ele é muito bonzinho Só que se ele Se alimenta Depois da meia noite Ele se reproduz Sozinho É a reprodução Asexuada Isso Ele tem uma reprodução Asexuada Obrigado E aí Ele cria monstrinhos E esses monstrinhos São tão inteligentes Como o Moguai Mas eles são Demoníacos Sarcásticos Eles são divertidos E eles vão Destruir a humanidade É E é A parte Mais divertida Porque aí sim Dos Moguai Saem os Gremlins Que destroem tudo Cara Não tem como Esse filme não ser bom Não tem como Cara Me ajuda aí Barone Cenas icônicas Dos Gremlins Quando aparece A mulher Gremlin Cantando Em cima do piano Nossa É bom demais É maravilhoso Ela encantando Um ser humano Com uma peruca loira Maravilhoso Eu não sei se é no Gremlins 1, 2, 3, 20 Mas tem uma cena Muito boa Que são os Gremlins Interagindo com Aquele ator Que faz o Draculão Sabe Sim Eu tô falando Esteve tá no cinema americano Tem uma interação Dessa também Que é muito boa E aí tem eles Num estúdio de TV Cara É muito bom E aí tem uma parada De como você vai acabar Com os Gremlins E não acabar com o Moguai Porque o Moguai é bonzinho É Você que errou Não é o Moguai E assim Se você assistir Gremlins e curtir Assista o Gremlins 2 Que assim É mais escala fobético E a solução Pra lidar com os Gremlins No segundo filme É genial Então de verdade Aí uma dica Mesmo que você tenha assistido Há muito tempo Gremlins Volta Porque vale a pena E na sexta colocação Os fantasmas contra-atacam Não, não é Os fantasmas se divertem Não é Tim Burton De novo aqui É quase Então é estranho O que eu ia falar Os fantasmas se divertem Não é? Não, esse aqui É aquela velha história De nomes traduzidos Pra fazer você achar Que um filme tem a ver Com outro Mas não tem Né Tato É tipo O Garoto do Futuro Que é um filme de lobisomem Não tem nada a ver Com o De Volta para o Futuro É só porque tem O mesmo ator Assim como O Exterminador do Futuro E o Vingador do Futuro Não tem nada a ver Um filme com o outro também É só porque tem o Schwarzenegger Exatamente E aqui A gente tá falando assim De um filme que passou Muito Mas muito Na Sessão da Tarde Tem o Bill Murray Como protagonista É inspirado Num conto de Natal Aquele clássico Do Charles Dickens Que acompanha a transformação Do velho Rico Scrooge Na véspera de Natal Com a presença dos fantasmas Natal passado Natal presente Natais futuros E é daí que vem O nome original Desse filme Que é Scrooge Não é Os fantasmas Nem nada Que é meio que É um trocadilho Do Scrooge Que é o nome do personagem Pra tipo Fudido aí Na merda Algum coisa assim Exatamente Ferrado Tem umas três camadas De trocadilhos Pra você que acha Que só brasileiro Gosta de trocadilho Está muito enganado Pois é E aqui a gente tem Um filme Que segue quase A risca A história Do conto de Natal Só que atualizando ele Pros modernos Tempos Dos anos 80 Que é desse filme Que aqui a gente A gente acompanha O Frank Cross Que é interpretado Por Bill Murray Que é um diretor De rede de televisão Super bem sucedido Super importante E claro Um grande babaca Eu gosto muito Cara Da interpretação Do Bill Murray Do Scrooge E aí É uma metalinguagem Toda muito doida Exatamente Que segue aquele rolê Vem um amigo dele Falecido Fantasma Dizer que ele vai receber A visita De três fantasmas Naquela noite É um cara Que trabalhou com ele Mas que se deu mal No fim da vida Porque o Frank Meio que ferrou ele Em algum momento Pra subir na carreira E é isso Você vai receber A visita do fantasma Do Natal passado Presente e futuro E você precisa Prestar atenção No que eles vão falar Pra você se salvar Senão você tá ferrado E aí vai usando Todo esse recurso Do estúdio E toda a tradição Que tem essa história Desde que ela foi escrita Sei lá Séculos atrás Aí passando Pelos períodos De Hollywood Do cinema E da TV americana E tal Indo pro futuro E aí Aquele finalzinho Maneiro Que enche o coração Por uma noite De véspera de Natal Como não podia deixar de ser É nesse filme Que tem Eu não sei Agora posso estar misturando Com sei lá Rick and Morty Ou alguma outra diferença Mas na minha cabeça É esse filme Que tem a cena É o Bill Murray Na cama E aí o fantasma Vai pro banheiro E aí tem a cena De esperando o fantasma Voltar do banheiro Que ele urina Sem parar E o som da urina E aí tem um intervalo Daquela pausinha E aí volta É muito engraçado Cara se não me engano É nesse mesmo Sim Os fantasmas Contra o ataque Não tem nada a ver Com fantasmas se divertem Mas é realmente Um ótimo filme de Natal Isso aí Das versões sem fim De um Contra de Natal É sem dúvida Uma das mais divertidas Cinco Na quinta colocação Vamos com um dos meus favoritos Férias frustradas De Natal Cara Que saudade de férias frustradas Meu Deus do céu A gente nunca mais Vai viver isso Nunca mais A gente vai viver Esse momento Porque não funciona mais Não existe mais Não tem mais férias frustradas Não dá mais pra fazer O que o Chevy Chase Fez com os Griswolds Na década de 80 Pra 90 Não dá pra fazer mais É impossível Apesar de que tentaram Recentemente fazer Uma continuação Mas apesar de que o roteiro É até legal Não funciona mais Não Tem uma coisa mágica Assim Uma combinação de pastelão Com uma coisa Ranzins Aqui Não funciona no clima de hoje Com vergonha alheia É Você passa vergonha De ver os personagens ali É Acho que é o O ápice Do humor americano Encostando no humor inglês Foi nos anos 80 mesmo E isso não vai se repetir Nunca mais Eu não consigo ver esse fenômeno Acontecendo da mesma maneira Recomendo assistir Já emendado Assista férias frustradas Antes Que aí você já emenda Férias frustradas Com férias frustradas De Natal Não importa se a Europa Era antes ou depois de Natal Tanto faz A gente vai direto Pra férias frustradas De Natal Pra curtir com a família A aventura de Clark Griswold Querendo prover Pra sua família Um Natal maravilhoso A gente tem que lembrar Dos momentos fantásticos Onde ele tá esperando Um bônus de final de ano Ele recebe o cunhado Odiado cunhado Ele tentando iluminar A casa pro Natal E não conseguindo A árvore com o esquilo Tudo junto e misturado Ele ilustrando Whisky Bunda Pra família É uma cena É uma cena atrás da outra Das mais absurdas As mais absurdas Mas ele ainda assim Entrega um filme de Natal É fantástico Ainda assim No meio de tanto Um humor absurdo Das cenas absurdas É exatamente isso Eu tô repetindo Repetindo a palavra absurdo Mas é porque A estrutura do Férias Frustradas É exatamente A comédia do absurdo De você Ter uma parada que é Não tem como aquilo Acontecer de verdade Colocar a estupidez humana No seu limite A ponto de você Ficar com vergonha Sabe E mesmo Com tudo isso Eles entregam Um filme da Talino Um filme com uma mensagem Bonita De união familiar Mesmo com uma família Completamente Destruturada Com tudo errado Com os tios Tudo errado Com um gato Enroscado Nas luzes de Natal Que a família Com amor E tudo Tá lá Tá lá É fantástico Até quando o peru Explode Tudo acaba bem Pois é Até quando Eu não quero dar spoiler Mas tem um negócio Que acontece perto do final Que você fala Não dá pra sair bem disso Não dá pra sair Não dá pra cara Ter feito isso E sair bem E dá certo É Assim pra dar uma Resumida no espírito Dos filmes As Férias Frustradas Assim Eu acho que o exemplo Mais próximo Que a gente tem Mais recente Seria Entrando numa fria Com cocaína Exatamente É isso aí É isso aí E mais recente Você tá sendo Muito bondoso Porque esse filme Do Ben Stiller Ele é dos anos 2000 Né cara Eu sei Eu tô velho Você faz 20 anos Eu já virei um tio Cara Anos 2000 é ontem Sabe Não tem mais Não tem mais volta Barone pra você Cara Porque assim Se beber não caso Se beber não caso É o mesmo sentimento Mas é um filme Dos anos 2000 Não tem mais volta Cara Tamo velho Vamos só aproveitar Natal Na quarta colocação Um herói de brinquedo Putz Parabéns Arnold Schwarzenegger Parabéns Parabéns É um filme que não entrou No top 10 Do Arnold Schwarzenegger Mas está aqui No top 10 Filmes natalinos O pezinho Ho 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 De Schwarzenegger Na sua carreira É verdade Cara E é um filme que tem Ele tem o espírito natalino Mais deturpado Da lista do top 10 Sim Porque Porque de espírito natal Ele não tem nada Ele tem É um pai Querendo dar pro seu filho O brinquedo da estação É isso É É isso Ele vai pro lado Consumista do natal E tira um sarro disso É muito bom É Essa é a parada É o Schwarzenegger Querendo realizar o desejo Da criança E ele sendo um pai Completamente ausente Porque ele não se preparou Ele não comprou antes Aham Tem uma parada Toda dele Ele podia ter comprado antes Ele podia ter encomendado Ele podia ter se preparado E não se prepara E aí ele vai Na véspera Do Natal Ou da manhã de Natal Sem um negócio desse E ele vai tentar comprar Na lobida loucura, cara Ele é o tipo de cliente Que o Dwight Adora no The Office, né Que ele sempre compra O brinquedo da estação Fica esperando os pais desesperados É Responderem os anúncios dele Do negócio custando triplo, né É, cara Exatamente isso É a galera Completamente despreparada E aí tem a relação toda Do Arnold Schwarzenegger Com o Simba Que faz um outro pai Que também tá na mesma pegada De conseguir o mesmo brinquedo Do seu próprio filho E os dois entram Numa treta maluca E sem fim Pra conseguir realizar o sonho É isso E é muito mágico Que o brinquedo, né Tá, tá O Turbo Man Que é um boneco Vermelho e amarelo Muito louco Que voa, né É um negócio É meio que uma referência Ao Max Steel Na minha cabeça Ah, verdade Era o Max Steel Da época Verdade, verdade E, meu Chega nos níveis absurdos Essa treta Atrás do mítico Turbo Man, né O nível Schwarzenegger Vai virar o Turbo Man É isso Acaba com as frases Clichês E o final bonito É isso É Tem que acabar bem Mas ele entrega É o pai ausente Que vai no rolê Do consumismo frenético Faz loucuras Inomináveis Pra finalmente entender Todo o rolê de Natal Lá no fundo No âmago E passar a prestar atenção No seu filho Deixar de ser uma pessoa Tão focada Nos negócios É o filme errado Que dá certo Exatamente É isso aí É o filme errado Que dá certo Como toda boa história De boneco de ação, né Três Na derrseira colocação Vamos com O estranho mundo De Jack De novo Tim Burton na lista Tim Burton que é um cara Que gosta de terror E gosta de Natal Não entendo Exatamente Essa é a grande Animação stop motion Gótica de Natal Pronto É isso A gente não precisa falar nada Vamos pro próximo número Porque o barulho Se me detigou É a animação É uma obra-prima Stop motion Gótica Dark De Natal É isso É isso Se você é um emo Gótico Dark Que gosta do espírito natalino Encontramos a obra Seu filme de Natal favorito Com certeza De longe E ainda Tem musiquinha Olha que legal É um musical Em cima de tudo Isso é isso aí Cara E tem toda uma parada Que na verdade Pra quem não conhece Conta a história Do Jack Skellington Que é um ser fantástico Que vive na cidade Do Halloween E é uma cidade fantástica Que é cercado Por várias cidades mágicas E aí ele sai Da cidade do Halloween Vagueia pela floresta E cai Num outro tipo De perspectividade Que no caso Ele chega no portal Do Natal E vai conhecer O espírito natalino Mas ele é um ser Do Halloween E aí tem toda Esse mix Entendeu? E se o Halloween Encontrasse o Natal? Era isso É isso Ele fica chocado Que as pessoas Não estão se assustando Não estão fazendo Coisas grotescas Decorações Horripilantes E aí ele fica Tomado pelo espírito Do Natal Resolve fazer um Natal Na cidade do Halloween E aí meu Sequestra um Papai Noel Esse naipe De coisa que acontece É uma coisa muito louca Mas ele é light Ele é divertido E ele Sim Apresenta o espírito Natalino De uma forma Completamente diferente E de uma forma Completamente americana também Mas é muito divertido É muito divertido Se você nunca assistiu Estranho Mundo de Jack Com certeza É uma animação Pra reunir a família Pra ter uma tarde atípica Uma noite atípica De Natal No mínimo assim Um filme que vai fazer Criança pequena Deixar de ter medo Do bicho papal Ou mijar na cama Na noite de Natal Das duas uma Sim É Mas depende do quanto A criança medora É Tipo o pessoal que Na época da locadora Falou Olha uma animação nova saiu Vou alugar pra assistir Meus filhos E aí é Coraline Das duas uma Esse é assustador De verdade Pra criança Esse é mesmo Não é uma animação Pra criança Mas o O estranho de Jack É super de boa E na segunda colocação Esqueceram de mim Um e dois Não, não Como assim? Não, falando sério Aqui não tá esquecendo Dois na pauta Não Você mudou? Eu mudei Tatu Você tá zoando Você mudou Eu mudei Esqueceram de mim Não é mais o primeiro colocado Nesse top 10 Como esqueceram? Esqueceram de mim É um clássico natalino, Barone Eu sei Eu avisei, Tato Eu avisei desde o começo As pessoas iam ficar putas comigo Mas você não falou que eu Ia ficar puto Ah, tem que ter uma surpresa É uma surpresa de Natal Eu até engasguei aqui Você tá de sacanagem comigo, cara Eu rebaixei Esquecendo de mim E algumas pessoas vão entender Por que eu fiz isso Como você rebaixou? Não dá pra rebaixar Esquecendo de mim A gente tá falando de um clássico de Natal Tanto o primeiro quanto o segundo Porque a partir do terceiro A gente ignora Não tem nenhum Macaulay Culkin Então, desculpa Agora ele mudou de nome Agora Não tem nenhum Macaulay Culkin Então, assim Não dá nem pra Não dá pra falar Mas o Esqueceram de mim Tanto o primeiro quanto o segundo Tem todo o clima do espírito natalino Da criança descobrindo o espírito natalino Da criança descobrindo Que ama sua família Mesmo com todos os seus defeitos Que ama até o seu primo chato É o filme de Natal Que é o filme infantil de verdade Dirigido por Cris Columbus A gente tá falando do filme de Natal Do filme de Natal mesmo Da Mulher dos Pombos A gente tá falando do filme de Natal Da criança tramando Todas as paradas Pra lutar contra os bandidos molhados Contra os bandidos grudentos Cara, a gente tá falando do grande filme de Natal Do ícone Do fique com o troco seu animal Nada supera o fique com o troco seu animal, cara A gente tá falando do Macaulay Culkin Fazendo fraude bancária Clonando o cartão de crédito do pai Pra ficar num dos hotéis mais caros de Nova York Você tá entendendo? Não tem como você passar disso, cara Eu não sei o que o barulho colocou em primeiro lugar Mas esqueceram de mim um e dois É fantástico É fantástico A gente tem a mãe do Macaulay Culkin Voltando de van Porque não consegue voar Pra Nova York A gente tem no primeiro filme A gente tem a família Que vai pra passar na Flórida O Natal E deixa o Macaulay Culkin sozinho em casa E aí Todo mundo chega lá em Miami Sei lá E fica tomando chuva Porque pegou uma tempestade No pior Natal de todos Enquanto o Macaulay Culkin Descobre que o velho da pá É na verdade um bom homem Que tem vergonha de falar pra família Dos seus erros E tem um reencontro bonito com os seus filhos Cara, é isso É um verdadeiro filme de Natal Eu não sei o que você colocou em primeiro lugar Mas você está errado Esqueceram de mim É um clássico É um épico É o filme moleque do Natal E é isso Não tem como estar errado Tá aí Esqueceram de mim E aqui está a minha Minha indignação E essa é a minha fala Pra encerrar Recapitulando Mas se você se revoltou Tanto quanto está tocando agora Você até esqueceu O que a gente falou até aqui Com esse choque Esqueceram de mim E dois não estarem na primeira posição Fica tranquilo Agora vem o recapitulando Dez Na décima colocação Um duende em Nova York O besterol supremo de Natal Nove Na nona colocação Duro de matar Ipicaiei motherfucker Oito Na oitava colocação É do armão de tesoura O filme que dá um calorzinho Apesar de ser triste É triste porque ele não consegue Colocar as luzinhas de Natal Em volta da árvore E toda vez ele corta os fios Sete Na sétima colocação Temos Gremlins Nunca alimente o Mogwai Mas após a meia-noite Desde que esteja escuro E até o amanhecer Alguém tinha que ter escrito Essas regras Tinha que chamar o compliance Pra fazer o negócio bonitinho Seis Na sexta colocação Os fantasmas contra-atacam Que não se divertem Não tem nada a ver com o outro filme É o conto de Natal do Bill Murray Isso aí Cinco Na quinta colocação O clássico Vérias frustradas De Natal É onde a gente encara O pior da família Mediana americana Com o Chevy Chase Fantástico Quatro Na quarta colocação O filme de Natal consumista Um herói de brinquedo Três Na terceira colocação O estranho mundo de Jack Dois Na segunda colocação Para desespero de Tato Tarkana Esqueceram de mim Um e dois Eu não vou aceitar isso Sério Eu não vou aceitar isso E na primeira colocação Esqueceram de mim Um e dois Não Não senhor Na primeira colocação Simplesmente amor Como assim O cara muda o roteiro O cara muda tudo A gente faz a lista Entrando em um acordo Ele fala Eu sou roteiro Eu mudei tudo É isso aí Cara Eu só vou Bárbara Eu só não vou brigar com você Porque eu tô Embriagado com o espírito Na da minha Ah Tato Vamos lá É Natal Vamos ficar de boa E eu só mudei Porque eu sou um trouxa Para comédias românticas Eu adoro simplesmente amor E é o filme perfeito de Natal Olha eu entendo Vamos lá Eu vou tentar ser Eu vou tentar ser Eu não posso dizer imparcial Porque isso é impossível Mas eu posso dizer Legal Eu vou ser legal com você Porque esse filme Tem um bairro Sim Que é por isso que ele funciona É A gente Porque não é uma comédia romântica Quem nunca assistiu Simplesmente amor Vai falar assim Ah não Não sei Não não cara Vamos lá A gente tá falando de Hugh Grant A gente tá falando de Colin Firth A gente tá falando de Emma Thompson A gente tá falando de Lilian Nissen A gente tá falando Cara De Alan Rickman A gente tá falando Cara Keira Knightley Rodrigo Santoro É Tem todo mundo Martin Freeman Martin Freeman Martin Freeman cara É muita gente É muita gente Até o Mr. Bean Tá nesse filme É verdade É verdade É sim cara Até Claudia Schipper Faz participação nesse filme É um filme Que tem um baita Baita Elenco Mas Eu queria entender Me explica Por favor Como que você consegue Passar esse filme E esquecer de mim Com o filme de Natal Por que Tato Eu acho que Por favor Por favor Vamos lá Vamos lá Tira o melhor Da sua retórica Romana Do fundo do seu coração Pra me apresentar Esse conceito Por favor Vamos lá Vou fazer um pregoeiro agora Por favor E agora O melhor filme de Natal Segundo Olha Se você não sacou essa referência Vai lá pro top 10 Empregos Extintos Extintos Que tá aqui no post Link E tá imperdível Aliás Tato Eu tava vendo Um episódio Do documentário Do Harry E da Meghan No Netflix Não assistindo Tô acabando O The Crown Primeiro E cara Eu percebi que Tem uma cena lá Quando eles Anunciam o casamento Deles pra imprensa Teve um pregoeiro Que anunciou Em praça pública A coroa britânica Ainda usa pregoeiros Cara Então não tá extinto A gente tá errado Pois é Tamo errado Eu vi que Em The Crown Ainda tem essa estrutura De quando chega O primeiro ministro Pra falar com a rainha Ele não é um pregoeiro Ele é um pregoeiro doméstico Ele entra na sala E fala assim Majestade O primeiro ministro Mas é isso Mas vamos lá Me explica Você tá desviando Porque você vai perder Vai Eu só queria dois minutinhos Pra organizar os pensamentos Da minha mente Tá Vamos lá Vamos lá Simplesmente Amor Pra mim Ele resume tudo isso Ele merece o primeiro lugar Do top 10 De filmes natalinos Porque ele é um filme Que junta Todas as histórias De Natal Ele junta História feliz História romântica História de criança História de adulto História triste de Natal História de redenção História de superação História besterol Tá tudo lá Porque a gente acompanha Várias histórias De vários casais românticos E cada um deles Puxa um desses aspectos Então ele é um filme supremo Que conta todas As vertentes De um filme De Natal E tem o Bill Nye Cantando pelado Na TV Vem com a terra É isso Essa cena é muito boa Essa cena é realmente Muito boa Eu não sei se é Bozo Vicente Pra colocar em primeiro lugar Tá Mas é realmente Muito boa Eu entendo Eu entendo Toda essa parada Aqui Realmente são várias histórias E o filme Ele te agarra Por conta disso Porque ele vai indo Pros outros núcleos Mas isso quase Pra mim Um novelão Em inglês Ele é quase Um novelão Em inglês Mas sem dúvida Mas é um novelão Incrivelmente bem feito Ele é muito bem feito O menininho fofinho Que é o baterista Que depois cresceu Virou um menino Um desses distópicos Adolescentes Que eu não vou lembrar o nome agora Acho que o Maze Runner Ele tá no Maze Runner Ah é cara Ele faz o Maze Runner Fez uma outra coisa também Ele é o George and Reed No Game of Thrones Também Que aparece pouco Mas ele tá lá Depois que ele ficou Mais velho Ele fez até Star Wars Recentemente também Caramba Aí ó Paixão Um amor de Natal De criança Aquela coisa ingênua E ao mesmo tempo Ter o pai lidando Com o amor da vida dele Ter morrido É um pai solteiro agora O que ele vai fazer Sabe se ele fica Na mesma posição Se ele se permite Ir pra uma outra Ter o amor Na cor respondido Da funcionária De publicidade Com o Rodrigo Santoro Você tem O amor superando Barreiras Como o idioma E geografia Com a história Do Colin Firth Você tem uma história Muito triste No meio De traição De um relacionamento Que já tá Meio que acabando Você tem Superações Como o Rio Grande Lá de primeiro-ministro Lega a mão de ser bundão E fazer as coisas Que ele tem que fazer Tem o exagero Do cara inglês Que quer ir pra um bar Americano Pra ser o turista Que todo mundo Vai querer pegar Pra ser a parte Besteirão adolescente Você tem aquela coisa Do Martin Freeman Ali Que é muito curioso Que eles são super tímidos Mas eles são Atores pornô É verdade É muito bom É tudo isso O Martin Freeman Tá muito bom Nesse time mesmo E tem a parte Debochadíssima Que ninguém é melhor Que o Bill Knight Pra fazer isso Que é o Rockstar Ali Vivendo de glórias Do passado Decadente Tá tirando Toda aquela parte Mostrando né A parte hipócrita Das celebrações De como a indústria Roda em torno disso E fala de tudo mesmo E aliás Eu não tenho nada A ver com isso Mas se você gosta Sobre Nive Assista Pelo amor de Deus Ainda muito loucos Um filmaço Que eu não consigo Colocar em nenhum Top 10 até agora E quero colocar Desde o começo Desse programa Se você tiver Alguma ideia De pauta Pro Barone Colocar Manda pra gente Pro Whatsapp No número 11 98765 6950 Eu vou dizer Que o Barone Você explicou muito bem Mas pra mim Eu fecho ao contrário Tá Se me mentir Amor no segundo Colocação Em primeiro lugar Eu ia esquecer Olha só Você ganhou dois Top 10 Em presente de Natal Você tem a versão Do Barone E a versão do Tato Feliz Natal É Natal Pode escolher Qual é o primeiro lugar Se quiser Qualquer um dos outros Oito Você pode colocar O primeiro Na sua lista Tá tudo certo É o Natal É o nosso presente Pra você A classificação Desse Top 10 É arbitrária Uhul 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 E aí Você gostou desse podcast? Compartilhe Ajude a Podosfera a crescer Ah, e não vai esquecer também De contribuir Enviando a sua sugestão De pauta Ou comentário Em áudio Pelo WhatsApp 11 98765 6950 E é importante Dizer o seu nome E de onde Tá falando O seu feedback Vai poder aparecer Aqui no nosso Programa de sábado O Serviço de Atendimento A Cavalaria Esse episódio Foi realizado Graças ao apoio De outros ouvintes Que nem você Para saber como apoiar Para saber como apoiar nosso trabalho também Acesse Redgeek.com.br Barra apoio A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Fernando Baroni A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni Arte Didi Tardelli E a edição divina de São Eduardo Conheça todos nossos podcasts procurando o Rede Geek em seu agregador favorito Ou em redegeek.com.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto